Então, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por mais decidir de vida. Obrigado pela saúde dos meus familiares, do nosso trabalho, do nosso pão de cada dia. A todos os amigos que forem alcançados por esse vídeo, que o Senhor visite o lar de cada um deles, derramando tuas bênçãos sem fim, passando com o teu amor de glória, de poder, de cura, libertação, transformação, em nome do teu Filho Jesus. Bem-vindos ao canal Dragon Clash, mais um vídeo de Codular. Eu sou o Ronaldo, Codular, uma plataforma gratuita para você criar suas aplicações mobile. É isso mesmo, mesmo sem nunca ter tido contato com programação, linguagem de programação em geral. Então, a gente trabalha mais com a parte visual mesmo, estrutura em blocos, né? Vocês vão entender daqui a pouquinho do que eu estou falando. E para você que quer realmente dar um passo além, se tornar profissional em Codular, realmente, agora um pouco mais a sério, vou deixar links na descrição para vocês, do curso aplicativo Delivery, a novidade agora, Multilojas, né? E o curso Mapas, novas turmas agora, aproveitem. Quem não conseguiu o mês passado aí, né? Porque fechou as inscrições, estamos com vagas abertas para este mês aqui, tá? Então aproveite aí, preços promocionais, vale muito a pena investir. Inserir o Mapas dentro do aplicativo Delivery, né? Dá para você fazer um bem bolado e aumentar o valor do seu produto em até 80%, com certeza, absoluta. Tudo bem? Links na descrição. Muito bem, vamos lá então, continuando o vídeo de Firebase aqui para vocês. Deixa eu colocar na tela aqui já. Vamos já, vamos espelhar para a gente começar a fazer, para explicar para vocês. O pessoal gosta que mostra no começo, né? Fica pulando o vídeo, mata o canal do cara, meu amigo. Não tem paciência, mata o trabalho da gente. Mata, cara. Ou assiste tudo ou não assiste nada, cara. Beleza, brincadeira, tá? Acho que cada um tem direito de fazer o que quiser, da forma que quiser, né? É brincadeira, para descontrair mesmo. Bom, está aqui então, a gente adicionou uma lista aqui, beleza? Para receber valores, a gente vai mostrar para vocês. Só que é o seguinte, uma coisa que é muito legal em se tratando de listas, a gente vai usar hoje uma função para receber sempre as informações mais recentes. Isso serve para estoque, né? Então, datas recentes. O que a gente recebeu hoje? Joga na lista o que a gente recebeu hoje. Então, a gente vai buscar depois os mais antigos. Mas é sempre legal você adicionar coisas mais recentes, quando trabalhar com esse tipo de processo, por exemplo. Armazenamento, armazenamento de estoque, por exemplo. Então, chegou hoje? Chegou hoje, dia 7? O que chegou hoje? Então, a gente vai buscar as coisas mais recentes, né? Para fazer o relatório e tudo mais. É apenas uma ideia, tá? Muito bem, a gente está aqui no nosso Firebase, beleza? Eu já limpei a lista aqui. E a nossa list view está aqui para receber as informações. Adicionamos mais um botão que chama buscar lista. Não se preocupe, vou explicar tudo certinho. A gente adicionou mais um componente de Firebase no projeto com as mesmas credenciais. A pessoa ficou meia na dúvida ontem no grupo e tal. Vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Bom, então está aqui a nossa tag fixa, né? Eu falei tag única ontem. Você pode usar como tag única, mas a gente fez uma tag fixa. Tag fixa. Grave isso na sua cabeça, beleza? Tá, eu vou colocar aqui, preste atenção. Vou colocar item 1. Legal? Deixa eu só fechar aqui para vocês. Perceba aqui na lista, eu vou salvar em formato de lista. Tá? Item 1. Legal? Porém, se a gente não fizesse o tratamento que a gente fez hoje, o que ele ia fazer? Item 1. Esse é o item mais antigo, né? O item mais novo ia ficando lá para baixo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que todos os produtos recentes fiquem aqui no topo, tá? Essa categoria fica em cima. Vamos testar, então? Vamos colocar item 2. Para vocês entenderem bem. Vamos com calma, sem pressa. Essa aula é legal. Fica comigo até o final, beleza? Não esqueça de deixar seu like. Formato de lista. Esse item 2 que nós estamos adicionando, eu quero que ele fique aqui no topo, tá? Item 2. Então, digamos que se fosse em datas, tá? Uma lista aqui paralela, por exemplo. Por exemplo, mercadoria dia 22, dia 7 de 11 de 2019. Carregamento de refrigerante 500 ml, nesta data. Então, tudo que for mais recente, ele vai ficar aqui no topo, tá? Vamos adicionar mais um valor, então, para vocês entenderem. Item 3. Vamos salvar o formato de lista. E percebam que os produtos aqui, os itens mais recentes, estão sendo jogados para o topo aqui na nossa lista, tá? Beleza? Tudo bem? E também já coloquei para buscar e salvar o formato de lista e já mostrar automaticamente. Isso aqui, se você não quiser, você pode tirar um bloquinho. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem. Tudo bem? Eu não vou ficar dando muitos detalhes dos blocos mais para não ficar chato. Tudo bem? A gente vai colocando got value e got value. Vocês já estão acostumados nos vídeos anteriores. Então, a gente vai criar essa lista hoje e vai adicionar mais um componente do Firebase. Para vocês verem que dá para trabalhar assim. Caso você não queira deixar o bloco muito grande, variáveis em separado, né? Criar tags fixas. Tags fixas também como a gente criou nos vídeos anteriores, você também pode fazer. Tá legal? Muito bem. Como é que a gente fez isso, então? Vamos lá para o nosso projeto no Codular. Muito bem. Preste muita atenção agora. Fica tranquilo. Fica de boa. Olha só. Aqui no projeto nós adicionamos mais um botão. Este botão eu renomei ele para btn buscar lista. Tá legal? E aqui nas nossas propriedades eu dei o nome dele de buscar lista. Esse nome que aparece no botão é aqui nas propriedades que você insere. Todos os componentes têm uma enormidade de propriedades que você pode alterar. Cor, formato, tipo de fonte. Tá legal? Você pode cor de fundo, cor do texto. Tudo está aqui para vocês na direita nas propriedades. Tá legal? Então é isso que a gente fez aqui. Tudo bem. Então, com que eu sou novo aqui no canal? Nunca tive contato com o Codular. Onde que eu pego esses componentes para arrastar para cá. Não tem problema. A sua esquerda aqui tem a nossa paleta com todos os componentes, né? Separados por categorias. O botão está aqui em interface do usuário. User interface. Quando você clicar aqui, vai ser o primeiro item aqui. Botão basta arrastar para cá e fazer as modificações que eu indiquei para vocês. Tá legal? Muito bem. Aqui agora, nós vamos em layout para nós fazermos o seguinte. Eu também usei aqui um vertical arranjamento aqui em layout. Eu cliquei aqui. E peguei esse aqui. Vertical scroll arranjamento. Eu trouxe ele para cá. Tá legal? E coloquei ele da seguinte maneira. Fill parent e fill parent. Largura total e altura total também. Legal? Muito bem. Dentro desse arranjamento também está o botão. Esqueci de avisar para vocês, tá? Então, primeiro o arranjamento. Depois o botão aqui dentro. Tá legal? Muito bem. Depois, dentro do arranjamento que você colocou o botão. Nós vamos buscar o quê? Vamos buscar na nossa list view. Que está aqui em layout. Listas, tá? Você vai clicar em listas. E está aqui a nossa list view. Você vai arrastar para cá. E vai colocar ela como fill parent. E fill parent na altura e na largura. Tá legal? A cor de texto, a cor de fundo da sua list view. Vocês vão aqui em propriedades. E coloquem da forma que vocês quiserem. Tamanho da fonte. Vocês escolham da maneira que vocês quiserem. Então, cada componente tem uma variedade de coisas que você pode modificar aqui. Tá? Tudo bem? Legal. Adicionei também agora. Para mostrar para vocês. Para ficar mais fácil aí. Aqui em Google. Deixa eu descer aqui. Eita. Fiquei trabando agora. Ah tá. Deixa eu colocar para cá. Bom aqui. Em Google. A gente vai em Google. E vai arrastar mais um componente de Firebase Database para o nosso projeto. Então, é o Firebase Database 2. Tá legal? Lembra que eu falei para você que você pode usar o mesmo Project Bucket dentro do seu aplicativo. Ou em outros aplicativos também. Não tem problema nenhum. Como a gente está lidando com textos. Digitando. Salvando textos. E apagando e tudo mais. Cara, dá para você usar muita coisa. Então, dá para você colocar até 10, 15 aplicativos tranquilamente com o mesmo Project Bucket. Tá? Então, a gente arrastou esse componente de Firebase Database para cá. Legal? E se vocês perceberem no Firebase Database 1. A gente colocou umas credenciais. O Fire Token é o URL. Já expliquei isso no vídeo passado. E colocamos também o nosso Project Bucket. Legal? Tá aqui. Se vocês perceberem no Firebase Database 2. As credenciais são as mesmas. Tudo bem? Só que a gente fez em bloquinhos separados. Para não confundir muito a cabeça de vocês. Para ficar uma coisa mais organizada. Tudo bem? Então, para o nosso layout, é isso que nós iremos adicionar hoje. Vertical, scroll, arranjamento. Dentro desse vertical, um botão. Tudo bem? Você nomeia da forma que você é. Eu nomeiei como buscar listas. E aqui também a gente colocou um list view. Legal? E também arrastamos um Firebase Database. E vamos logo para os blocos sem enrolação. Vamos lá. Bom, hoje vai ser muito simples. Legal? Não vou ficar entrando em detalhes de novo, não. Mais uma vez. Dizendo para que serve tudo que vocês já sabem. Legal. Bom, no nosso buscar lista. Quando a gente clicar no buscar lista. Clique. Quando ele for clicado. Nós vamos buscar o nosso get value do nosso Firebase 2. Que a gente criou hoje. Preste atenção. Para não confundir aqui com o que você fez nos vídeos anteriores. E a tag que nós vamos usar é a nossa tag fixa. A nossa tag fixa daqui do nosso valor. Lembra? A gente tem dois campinhos de texto. A nossa tag. Que é o ct valor. E a nossa tag principal. Que é a nossa ct tag. Nós estamos utilizando essa aqui. Para usar como exemplo. Para salvar em formato de lista. Tudo bem? Legal. Vamos lá então. Tá. Tudo bem, Dragon Crash. Então a gente vai colocar aqui o nosso get value tag. A nossa lista. A nossa tag fixa. Se não tiver nada lá. Ela vai retornar para a gente. Em formato de lista vazia. Tá legal? Então você vai aqui em listas. E pega o bloquinho. Create empty list. Que é a lista vazia. Tá. Sempre depois do get. Vocês lembram que a gente tem que fazer. Tem que buscar o got. Né. Nossos retornos. E o que a gente vai fazer agora? Bom. A gente vai dizer o seguinte aqui. A gente vai pegar uma condição. Um if aqui. Tá legal? If else. Vai trazer para cá dentro do got value. E vai dizer o seguinte. Vai aqui em matemática. E aqui em. No bloquinho de igual. Você vai pegar aqui. Vai trazer para cá. E vai colocar na frente do if. E vai dizer o seguinte. Se a nossa lista for igual a nossa tag. Legal. Então nós vamos setar a nossa list lista. Que é a nossa list view. Os elementos para os valores. Ok? Os valores que estão inseridos lá no nosso banco de dados. Tudo bem? É isso cara. Só isso. Tá. Bom. Agora é o seguinte. Depois disso. Vocês criam uma variável global. Chamada item recente. Só para ficar mais claro na cabeça de vocês. Tá. Item recente. Ela também vai ser em formato de lista vazia. Tá. É só isso. Tá legal. Muito bem. Ó. Presta atenção. Se você quiser. Quando você clicar no botão. Ele mostra automaticamente. Né. O que está sendo salvo na lista. Referente ao banco de dados. Você pode alaçar esse bloquinho aqui para baixo. Que eu vou mostrar depois de ter salvo os dados. Tá. Caso não queira. Basta retirar o bloco que eu vou mostrar para vocês agora. Tá. Agora vamos às modificações que foram feitas aqui embaixo. Para a gente se encontrar aqui. E para colocar sempre os itens recentes no topo da nossa lista. Tudo bem. Tá. Você vai procurar aí no bloco que a gente fez no vídeo passado. Vocês percebem que a gente tinha aqui um bloco diferente. Tá. A gente vai usar esse bloco. Você vai trocar aí. Preste muita atenção. Não tem problema. No último if do vídeo que a gente fez passado aí. Dentro desse bloco gigante aqui do nosso got value. Do vídeo passado. Tá. No último if else. Você vai fazer as modificações que estão aqui. Não se preocupe. Vai ser bem fácil. Vou explicar para vocês aqui. Tá. Tudo bem. Então aqui continua igual. Verificar que é igual a zero. Caso não tenha nada. Ele vai jogar lá um novo valor. Tá. Agora é o seguinte. Com essa nossa variável que nós acabamos de criar agora. Item recente. Nós vamos setar ela. Tudo bem. Você vai buscar aqui em lista um bloquinho de make a list. Esse aqui. Make a list. E já foi no formato de lista. Quando você puxar esse bloquinho para cá. Para você não se perder. Você faça isso. Vem na engrenagem aqui. E você vai retirar esta cadeia aqui. Pode retirar. Tá. Você vai perceber que ele vai ficar apenas com uma cadeia aqui só. Com uma posição apenas. Tá. Justamente a posição que nós precisamos. Que é o nosso CT valor. Nós não estamos buscando. Inserindo as informações. Nosso banco de dados. Através de tudo que for digitado. Nossa caixa de texto valor. Exatamente isso. Então vamos apagar aqui. Muito bem. Agora é o seguinte. Para a gente colocar. A nossa lista. Em formato recente. Tudo que for digitado. Recentemente. Nós vamos precisar deste bloquinho aqui. Append to list. Lista 1. E lista 2. Tá. Você vai vir aqui em lista. Este bloquinho está aqui. Deixa eu ver. Cadê ele. Cadê, cadê, cadê. Aqui. Tá. Append to list. List 1. List 1. List 2. List. Tá. Beleza. Para vocês se encontrarem aí. Legal. Tá. E qual vai ser a lista 1? A lista 1 agora passa a ser a nossa global item recente. É a variável que nós criamos hoje, né? Então você vai vir aqui na variável. E vai buscar aqui, ó. Tá. E vai encaixar aqui. E a lista 2 vai ser o que? O Dragon Quest. Eu não entendi. Ao nosso valor. Justamente dentro deste bloco aqui. Got value. Tudo que estiver inserido dentro lá do nosso banco de dados. Esse value aqui, ó. Então você vai arrastar esse value lá para baixo, tá? Você não está ficando confuso não, né? Você já está afiado. Já estou entendendo tudo certinho. Vai colocar esse value aqui e tranquilo. Só que é o seguinte. Neste bloco de story aqui. Story value. Você vai mudar aqui. Preste muita atenção. Ele vai adaptar como a nossa global, né? Lembra que a gente tinha uma global diferente aqui? No seu vai estar diferente também. Você vai clicar na setinha aqui. E vai adicionar essa global que você adicionou hoje. Global item recente. Senão, não vai dar certo. Tá? Beleza? Tudo bem. Então, é o seguinte. Caso você não queira. Caso você não queira. Deixa eu só arrastar para cá. Caso você não queira que ele mostre na lista ao salvar, não tem problema nenhum. Você retira esse bloco aqui, ó. Esse bloco que nós adicionamos hoje, ó. Tá? Esse bloco do btn buscar lista. Caso você queira que, ao clicar no botão, ele já busque corretamente tudo que está dentro da lista. E já traga para nós já tudo certinho. Basta encaixar esse bloco aqui embaixo. Depois de ter salvado, né? Aqui, ó. Tá? Só isso. E o nosso getVelo é o mesmo bloquinho lá de cima do botão, tá? Que é a nossa tag lista. E se não tiver nada, vai retornar uma lista vazia. E que tal você ter valor vazio que a gente colocou no vídeo passado e o requestFocus também? Beleza? Então, é só isso, cara. Tá? Só isso aí. E tá tranquilo. Eu acho que perdeu a conexão aqui. Eita, queria mostrar para vocês de novo. Que beleza, hein? Ô, negocinho chato, meu. Vamos lá de novo, então. Deixa eu me encontrar aqui. Ele perdeu aqui. Já se achou? Deixa eu ver. Não. Bom, então é isso. O vídeo de hoje era isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado da dica. Mais uma vez, lembrando, você pode aqui, ó. Trabalhar tranquilamente aqui dentro do SafariBase. Excluindo, alterando informações tranquilamente também, tá? Não tem problema nenhum. Bom, tá aqui a nossa lista que nós criamos, tá? Se a gente colocar aqui, salvar formato de lista, ó. Ele vai ficar limpinho, porque não tem nada dentro da lista. Esse sabão em formato de lista vazia, tá? Dá para fazer um tratamento quanto a isso também, tá? Então, estou colocando algumas dicas para vocês. Mas você pode quebrar a cabeça um pouquinho. Dá para você... Está dando uma ajeitada nisso aqui também, beleza? Como que a gente fez nos vídeos passados, dá para você já fazer essa modificação também. Então, vamos lá no nosso valor. Vamos colocar aqui, então, item 1, tá? Vamos colocar aqui item 2. Vamos colocar item 3. E colocar agora item 4, né? Item 4. E o item 4 tem que ser o primeiro no topo da lista, tá? Salvando aqui na nossa lista. Vamos ver como é que está a nossa lista aqui, então. Está aqui funcionando certinho. Os caras falam que não funciona. Está funcionando sim, está aqui, ó. Então, o nosso primeiro, o último item... O último item... Isso que eu quero que vocês entendam. O último item que nós digitamos foi o item 4, tá ok? Mas para efeito de estoque de uma empresa, por exemplo, este é o item mais recente. Então, fica mais fácil para fazer um relatório. Isso eu quero que vocês entendam, né? Aliás, você pode usar a sua criatividade à vontade, beleza? Funcionando, então, o vídeo de hoje é isso aí para vocês. Como adicionar informações recentes mostrando na sua lista usando o Firebase, beleza? Bom, deu para aprender bastante coisa hoje. Eu acho que espero ter ajudado você aí. Que Deus abençoe a tua vida. Obrigado quem está compartilhando os vídeos, quem está visitando o canal. Muito obrigado de verdade, né? Sua ajuda é muito importante. Não esqueça de deixar seu like e ativar as notificações para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, tá? Mais uma vez, lembrando, links do curso para você dar um passo além no Codular. Estão aí, aplicativo Delivery, Multilojas, aplicativo Mapas, inscrições abertas. Agora, corre lá, não perca tempo. Senão, você vai ficar sem igual o mês passado, tá? Depois fica reclamando. Ah, não tem vaga no curso? Claro, eu avisei para vocês o mês inteiro e vocês não foram lá, beleza? Tamo junto. O link dos canais parceiros estão para vocês aí. Juliano Oliveira e o David Rotten também. Espero ter ajudado. E a gente volta, talvez, mais tarde com mais um vídeo, dando continuidade, né? A gente precisa limpar os campos agora. Tem muita coisa de Firebase ainda. Não se preocupem, valeu? Fiquem todos com Deus. Forte abraço. E tamo junto aí. Sucesso para você. Valeu! A gente tá aqui. Fiquem todos com vocês.